Em Pelotas, cerca de 600 produtores se dedicam ao pêssego. Na região, a cadeia produtiva conta com oito municípios que são responsáveis por produzir 95% de todo o pêssego destinado à indústria do país. A produção média anual é de 50 milhões de latas. Para marcar a abertura oficial da safra, foi realizada a terceira edição da Festa do Pêssego. Apesar de uma expectativa inicial otimista, a incidência de frio na hora errada ocasionou perdas nos pomares. Mas a pesquisa e a extensão rural estiveram presentes no evento para dar apoio e apresentar soluções aos produtores. A abertura oficial da colheita ocorreu pela manhã, na propriedade de Dari Bozenbecker. Segundo dados da Emater, as perdas chegam a 40% com relação a uma safra normal. Hoje, a expectativa é de uma colheita de 30 mil toneladas nos mais de 3 mil hectares dedicados à cultura no município. As horas de frio necessárias para o pêssego produzir estiveram na média neste ano, mas vieram tarde. As chuvas na época da floração também atrapalharam. O pêssego é uma cultura perene e com essas três safras, com a queda na produção, isso afeta muito na capacidade do produtor de investir. E a gente sabe que tudo o que o produtor investe em um ano, ele vai se refletir no próximo. Então, se o produtor tiver afetado a sua capacidade de investimento, isso vai afetar para os próximos anos também. Para ajudar os produtores a superar as adversidades, o espaço técnico da Embrapa e da Emater apresentou soluções para os principais problemas da cadeia na região, como técnicas para controle da mosca das frutas e estes porta-enxertos, que ajudam a diminuir a incidência de morte precoce nos pêssegueiros. Geneticamente, nós podemos clonar porta-enxertos que nos interessam. E pelo fato dele constituir o sistema radicular da planta, pelo fato dele ter que conviver com toda a física, a química e a biologia do solo, vários fatores que causam a morte das plantas são fatores que estão no solo. A falta de umidade no solo no verão e o excesso de umidade no inverno são dois fatores muito importantes. Então, nós precisamos de um porta-enxerto que tolere essas duas condições que são extremas e que acontecem num curto espaço de tempo todos os anos na nossa região. Dentre as novidades, este livro traz respostas para dúvidas recebidas pela Embrapa sobre frutas de caroço, como pêssego, nectarina e ameixa. E claro, teve várias cultivares de pêssego. E de tudo que é tipo. Até em forma de bolachinha voltada para as crianças. Mas o destaque mesmo foi esta daqui, a BRS Serenata. De um modo geral, ela amadurece um pouquinho antes do chimarrita. Ele é uma fruta muito colorida, boa firmeza, doce, quase sem acidez, né? Praticamente sem acidez e pouca pilosidade. Bastante colorida, então a gente acha que teria bastante aceitação. A festa também promoveu o concurso do pêssego. 35 amostras concorreram pela fruta maior, pela mais doce e pela melhor em cada uma das seis variedades em produção no período. E pelo melhor pêssego da festa, que recebeu a maior nota geral. Foram avaliadas características como tamanho, uniformidade, cor, forma, apresentação e ausência de defeitos. É uma forma do produtor mostrar o seu trabalho, todo o esforço que ele fez durante o ano. Que como a gente já comentou, todos os aspectos de adversidade, do clima não favorável, ele ainda é um produtor muito profissional. Ele vai conseguir mostrar para o consumidor que mesmo com todos esses problemas, ele consegue produzir uma fruta de qualidade. É o caso do Carlos. Ele possui 10 hectares de pêssego. A maior parte para a indústria. Ele foi premiado com o melhor pêssego na cultivar sensação. E um dos motivos para a qualidade foi o investimento em tecnologia. São 3 hectares de irrigados. O custo alto para a instalação, segundo o produtor, compensa. E ele já pensa em ampliar. Minhas águas de irrigados são nas partes das terras mais altas, onde sofrem mais da seca, principalmente terras mais rasas. E os resultados são muito bons, porque na hora que a planta mais precisa de água, geralmente na época de dezembro falta. Então a irrigação a gente está ali, todos os dias, largando um pouquinho de água, um pouquinho por dia. A fruta, ela dá um calibre maior, um tamanho maior. Então temos uma satisfação muito boa com a irrigação. O objetivo da festa é valorizar o trabalho de produtores como o Carlos, mas também estimular o consumo. Políticas públicas de incentivo podem aumentar o mercado para os produtores no futuro. Recentemente, projetos de lei no município e no estado incluíram o pêssego na merenda escolar. Isso é um grande incentivo, isso vai fazer com que o poder executivo tenha que adquirir. Parece um pequeno gesto, mas tem uma enorme repercussão aí na vida das famílias, nos produtores rurais, os produtores de pêssego, que se sentem estimulados. E a ideia é fazer crescer cada vez mais a produção. Na festa, Carlos comercializou o quilo da fruta em natura a cinco reais. Ele mantém o otimismo com relação ao futuro. A expectativa é vender bem.